Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Pois bem, eu estive orando ao Senhor e veio uma palavra ao meu coração. A palavra é cuidado com o que você dá e cuidado com o que você recebe. Eu como espiritualista e crente em Deus, eu sei que existem nesse mundo muitos mistérios. E também muitos rituais e contra-rituais. Rituais que se faz e rituais que se faz para quebrar o que foi feito. Mas você que está em casa, eu quero dizer para você que tenha cuidado no que você dá. Porque o que você dá, ela leva uma identidade sua. Ela leva uma energia sua, um chip energético. E o que você recebe também, principalmente de quem está dando. Pastor, eu tenho uma vizinha minha que ela é muito invejada. Ela inveja demais a minha vida. Um dia ela fez um bolo e trouxe para mim. Então a mulher comendo e ficou doente. Ela benzeu esse bolo. Ela botou alguma coisa. Que vai desde uma oração, a uma reza, a uma praga. A também excrementos orgânicos. Cuspe, urina e até fezes. São utilizados em rituais de feitiço. Então se alguém que não gosta de você, deu alguma coisa para você, joga no mato. Ou não recebe. Porque às vezes temos que ser chatos e abusados. É, temos que ser chatos e abusados. Às vezes ser educadinho demais nos prejudica. Fulano, me dê uma foto tua. Uai, que foto linda, eu quero essa foto. Por que a foto dada é perigosa? Porque você deu. Aquilo ali é uma identidade. Mas pastor, se ela for lá e roubar, e se ela pegar na revista, aí ela não tem a mesma autoridade. A foto não tem a mesma autoridade. Mas a foto dada, o objeto dado, a roupa dada, ela tem sim autoridade. E quando alguém pega essa foto e leva para o bruxo, os espíritos vão sentir mais força através dessa foto. Que essa foto se torna um portal para o inimigo, através dela, entra e sai na sua casa. É verdade, sai na sua casa. Já houve casos de eu receber cartas batizadas. O que é carta batizada? Carta batizada é carta que vem com a energia muito forte de pessoas que fazem pactos. Eu colocava a carta em cima da mesa e de repente o espírito sai de dentro da carta. E eu olhei e comecei a repreender pensando que era só eu que tinha visto. Que eu não queria assustar a minha esposa, né? De repente minha esposa deu um grito. Joios, tem alguma coisa aqui. Aí eu fui lá. Sangue de Cristo tem que poder estar queimado, repreendido em nome de Jesus. E eu tive que queimar esta carta porque estava batizada. Eu abençoei o dono da carta. Fiz um pacto que ele pediu para eu fazer. Mas não poderia ficar com essa carta. Por quê? Essa carta, ela está batizada. Ela é um portal. Ela é um portal para alguma coisa amar. Então, objetos podem se tornar portais para os espíritos. Ou seja, o cara tem a maior vontade, maior má vontade com o Chiquinho. Deixa eu fechar aqui. Maior má vontade com o Chiquinho. Está chovendo, está esperando a chover passar para ir para o monte. Então, o cara chega e diz, Chiquinho. Chiquinho, oi. Tem essa estátua aqui da liberdade. Tem esse livro. Ou qualquer coisa. Leva para tu? A Chiquinho vai levar mesmo. Aí leva. A Chiquinho chega em casa e bota em casa. Esse objeto que foi dado é um portal. Se o cara for bruxo, ele vai ficar... Vai lá e os espíritos... Os espíritos entram e saem dentro do objeto. Saem de dentro do objeto. Isso vale para roupa. Vale para qualquer objeto. Se você desconfia, você tem que reagir. Dinheiro, pastor. Aí o dinheiro, você tem que reagir. Existem formas, pastor, de você tirar a energia do dinheiro. O dinheiro também pode ser um portal do mal. Tem. Tem sim. Tem como você... Tal e tal e tal. Como é, pastor? Que tal e tal. Tem muito jeito de ligar para mim. Eu quero saber, pastor. Como é que tira as energias erradas do dinheiro. Pode mandar um zap para mim que eu respondo para você, tá bom? Tem como você tirar a energia. Tem vários rituais para tirar a energia. Pastor, o cara ali é muito invejoso. Ele me deu cem reais. Então, tem como tirar. Mas se não tirar, esse dinheiro pode prejudicar você. Em vez de empurrar para frente, puxa para trás. A criança nasceu, aí vem aquela mulher que nunca teve bom vontade para você e dá roupa para a criança. Então, você pode rejeitar. Mas se ficar muito feio, você recebe com a mão esquerda. E não coloca no meio das outras. Você recebe com a mão esquerda. Eita, que coisa e tal. Vou ali, dá um pitu. Bota a coisa num lugar e depois vem agradecer. Aí, depois que a pessoa virar as costas, você joga no rio de água corrente. Ou você pode orar, sete pai nosso. Ou dá para uma outra criança. Mas basta o seu tempo da criança. Não vai pegar. Não vai. Porque a energia foi destinada para a sua. Na outra criança não acontece nada. Objetos batizados. Objetos que são portais. Portais. Às vezes, qualquer objeto pode ser um portal. E se for colocado no quarto, principalmente, pode ser uma foto. Pode ser uma calcinha dada a nó. Então, a mulher quer que a outra brigue com o marido. Isso aí já aconteceu. Não faz nem uma semana. Não faz nem uma semana que eu conversei com uma mulher. Pastor, eu briguei com o meu marido. Mandei ele embora. E ele foi embora. Ele já está com a manta. Pastor, o que eu faço? Eu olhei no meu guarda-roupa. Tinha uma calcinha lá. Dado uns três nó. E de que era a calcinha? Bem, pastor, era a minha. Apoia-meia. Entrou, pegou a calcinha e deu o nó. Quem foi? Não, porque que entra fulano. Entra ciclano. Ela ficou procurando. Tomara que ela ache. Aí, se isso acontecer, você desmancha o nó e queima no fogo a calcinha. Mas, geralmente, as pessoas só descobrem depois que o mal está feito. Qualquer objeto, principalmente de metal, de ouro ou de pano, pode ser utilizado para transmissão do mal. Veja o que eu estou dizendo. Transmissão do mal. Então, você tenha cuidado no que você recebe. E tenha cuidado no que você dá. Porque, às vezes, e principalmente, vale a pena dizer, que é um perigo danado você trocar. É pior do que dar. Por que, pastor? Trocar é perigoso. Porque alguém pode fazer uma simpatia, um feitiço, e colocar no que ele está trocando com você o mal. E puxar o bem que você tem através do objeto que você está trocando. Então, você estaria trocando a sorte com ele. Cuidado com quem você acompanha. Porque alguém pode vampirar você. Como é que vampira, pastor? Exemplo. Uma mulher quer engravidar. Aí, chama a amiga. Que também quer engravidar. Tudo bem. Pode ser amiga e aí não acontece nada, né? Mas, se a outra for vampira, uma não engravidará e a outra engravidará de gêmeos. Isso é vampiro. O vampirismo. É o nosso próximo vídeo. Existem vampiros, né? No canal você pode procurar Jairus de Assis Vampiro. Olha, tudo que você quiser saber a opinião de Jairus de Assis, eu vou lhe ensinar uma técnica. Eu quero saber qual é a opinião do pastor Jairus de Assis sobre isso. Aí, você vai no YouTube. Coloca lá o que você quer saber. Deixa eu ver. Vampiros. Aí, você bota a van. Van é a van, peipira e oró. A sua letra, isso é novo. Van é a van, peipira e oró. Vampiro. Aí, dá um espaço. Aí, coloca Jairus de Assis. Tudo junto. O canal é Jairus de Assis. Vampiros. Espaço, Jairus de Assis. Aí, quando você clicar, tem lá. Jairus tal, Jairus diz isso, Jairus diz aquilo. Aí, você assiste os vídeos. É, sobre casamento. Sobre sexo. Eu quero saber o que o pastor Jairus fala sobre sexo. Pera aí. Sexo. Se é sexo, só sou. Eita. Vamos lá. Espaço, Jairus de Assis. Tudo junto. Quando você clicar, aí só aparecem os meus vídeos e as minhas opiniões. Não é interessante? Experimenta você ver. Deixa eu ver aqui. Criança. Aí, você bota criança. Aí, você bota Jairus de Assis. Aí, você vê lá as minhas opiniões sobre criança. E também, aí, outra deixa para você. Qual é a deixa? Você pode ir para o livro Enigma dos Sonhos ou para a Rádio Pais de Luz. Lá na Rádio Pais de Luz tem um link, Filosofia Silva. Que é um dos livros de filosofia que eu lancei. Eu lancei dois. Mas, lá só tem um. Então, quando você entra, você encontra quase três mil pensamentos. Aí, tem um buscazinho de lado. Aí, você coloca lá o pastor Jairus sobre política. Aí, você bota política. Aí, vem lá todos os pensamentos que eu acho de política. Deixa eu ver aqui. O que ele achou de religião? Religião. Jairus Pais de Assis. Aí, lá tem os pensamentos filosóficos meus. E de outras pessoas também sobre religião. Tá bom? Então, tenha muito cuidado no que você troca. No que você recebe. Porque, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que são vampiras adoram dar presentes. É. E, às vezes, a pessoa está doidinha para receber um presente. Ela está doidinha para receber presente. Aí, recebe um presente batizado. Repetindo para você compreender o que eu estou falando. O presente, seja ele qual for, se ele for batizado, ele se tornará um portal do Espírito para entrar onde ele estiver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa. Recebi qualquer coisa. Está aqui. Qualquer coisa. Obrigado, meu irmão. Esse qualquer coisa. Se estiver batizado, ele pode... Quando você botar em casa, na sua prateleira, na sua cozinha, na sua sala. Os Espíritos vão sair por dentro desse objeto. Eu já vi isso centenas de vezes. Principalmente em cartas. Quando eu noto que a carta é batizada, o Espírito sai de dentro da carta. É incrível. Você vê um homem saindo de dentro da carta. Aí você diz, ah, está saindo daí, né? Já ouvi casos de eu ter mais de 20 cartas. E começa a sair do fato de cartas de Espíritos. E eu queria saber qual era a carta e não consegui saber. Então, eu li tudinho e queimei tudinho. Então, qualquer coisa pode ser um objeto batizado. Agora, OBS, OBS, os objetos batizados também podem ser bons. Alguém pode dar um presentinho para você. E esse presentinho vai ser bom. E trazer energias boas dessa pessoa para você. Eu já recebi muitos presentes. Eu gosto muito de receber presentes. Gosto mesmo. Até da China, da Coreia, do Norte, já recebi presentes. Eu quero agradecer. Porque eles não colocaram nome nem endereço. Com medo da repressão lá, né? Camisa Pierre Cardin. Branquinha. No Cobmin. Mandaram pequena. Mas até hoje está na minha casa. Então, eu olho para aquela camisa muito linda. De Pierre Cardin. Coisa maravilhosa. E fico recebendo energias boas. Lembre-se que Jesus Cristo também recebeu presentes. Os três reis magos levaram ouro, mirra e incenso para o Senhor Jesus. Esse ouro, essa mirra e esse incenso patrocinaram Jesus e seus estudos. Jesus estudou que nada era grátis naquela época e hoje também não é. Patrocinado pelos três reis magos. E o que os três reis magos receberam? Nada. Mas receberam a bênção. Então, é bom participar. Quando você nota que um ministério é abençoado, que um pastor é abençoado, participe com o seu dízimo, com a sua oferta. Porque o que aquele pastor fizer, você vai receber uma bênção. Foi o que aconteceu com os três reis magos. Com os reis magos, né? Ouro, incenso e mirra. Dar é bom. Receber é muito melhor. Mas você tem que saber dar e saber receber as coisas. E emprestar também representa um perigo. Como, pastor? Você principalmente peça de roupa. As pessoas emprestam até cueca, calcinha. Quando a pessoa é boa, eu emprestei para o meu irmão a minha cueca. As cuecas dele estavam todas lavadas, eu emprestei para o irmão, aí tudo bem, né? Eu estou falando para pessoas estranhas ou amigos duvidosos. A amiga morre de inveja de você, mas você nem nota. Mulher, me empresta a tua calcinha, me empresta a tua sutiã. Aí você empresta, ela leva para casa, ela batiza. Ela batiza. E quando ela devolver, você vai começar a brigar com o namorado. É o mundo do espírito. Eu tenho certeza que você pegou as dicas que eu falei e conhece mais ou menos, você tinha uma desconfiança que isso existia. Mas não sabia como era. Mas o Espírito de Deus no meu coração te abençoa. E eu dou a dica para você. Tenha cuidado. A pessoa recebeu um objeto de uma pessoa, mas eu não posso jogar fora. Pois deixa afogado. Afoga em uma lata d'água durante tanto tempo. Não é garantia. Você bota sete pitadas de sal, bota dentro da água. E a energia que está ali vai dispersar na água e não vai se tornar portal. Eu me lembro que já teve casos, de eu comprar um urso e dar para uma pessoa. E essa pessoa, o urso, andar de noite. Mas o problema não era em mim. Eu comprei o urso, esse urso era batizado. E ela chegou para mim e disse, Fulano, eu posso destruir o urso que você me deu? O que foi que houve? Eu botei ele em cima, lá em cima do guarda-roupa. Quando eu amanheci, ele estava aqui, do meu lado. Aí eu peguei, estava com muito sono. Peguei e botei lá em cima do guarda-roupa. Quando eu dormi, quando eu acordei, ele estava do meu lado de novo. Eu disse, queima, 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 queima. E quando ela foi queimar, ela tinha uns objetos dentro desse urso diferentes. Que ela parecia umas coisas assim de macumba. Dentro de um urso de pelúcia. Presta atenção na vida. Pastor, eu estou vendo sobra sair. Está saindo? Está saindo de onde? Pastor, está saindo de dentro do guarda-roupa. Então deve ter alguma roupa batizada ali. Não, pastor, tem esse paletó aqui que fulano me deu. É ele. Queima esse paletó, joga no rio. Ou dá para uma pessoa, repetindo, que se você der esse paletó, 99% dos casos, a pessoa que recebe não... É porque 99, pastor. Porque nada é 100%, né? E de repente esse objeto é amaldiçoado. Aí, objeto amaldiçoado é outra coisa. Ou seja, com maldições fortes. Existem fotos amaldiçoadas. Ao olhar para a foto, a pessoa fica doente. Carro, casa, existe até pessoas que são amaldiçoadas. Se você ia dormir com ela, deu um beijo nela, lascou. Trava tudo, trava tudo. E existe tenta abençoada também. Cada beijo que você dá nela, você sobe, você voa. Porque ela é abençoada. Preste atenção, esteja atento. Porque o nosso senhor, o seu senhor e o meu, chamado Jesus Cristo, ele disse várias vezes, fica aí atento. Vigiai, vigiai. Vigiai, porque o inimigo tem várias facetas. Várias facetas. Já houve casos do cara exigir um pagamento. Você tem que me dar esse pagamento. Se você não me der, eu lhe lasco. Aí a turma lá disse a retidar. Só que eles amaldiçoaram o dinheiro. O cara pegou o dinheiro, foi para o Rio de Janeiro, capotou o carro várias vezes. Ninguém sofreu nada. Mas ele ia quase morrendo. Ele perdeu o barço, perdeu o costela, perdeu o rins. Há umas pancadas, né? Aí o dinheiro estava batizado. Então cuidado nessas questões. Pastor, e a foto que eu dei para o meu ex-namorado, ele não devolveu. Aí é um risco. O que fazer? Se eu der uma foto para o meu namorado e ele é macumbeiro e ele não me devolveu. Aí é o tema do nosso próximo vídeo. E eu estou aqui dentro do carro esperando a chuva passar para eu subir o monte, para orar pelas cartinhas que estão ali e pelas pessoas que me mandaram pedidos. Tem aqui os pedidos. Aqui é o meu celular. Aqui é o meu celular. Aí o pessoal... Tá aqui. Pedido de oração. Mas hoje, graças a Deus... Eu estava até com medo que eu não sabia mais o que era chuva. Está chovendo aqui e eu estou aguardando. Enquanto isso, estou conversando com o Vai-me-ser com todo prazer. Eu vou fazer o segundo vídeo sobre objetos batizados. Recapitulando e deixando uma ênfase nos objetos comestíveis. Cabelo, cabelo pubianos, orgasmos, urina, fezes. São utilizados para batizar comida. E o cara, quando come, ele fica endemoniado, ele fica diferente. Ele muda a vida dele toda. Tem como quebrar, Pajotém? Até o jeito de fazer a comida, você pode batizar. Se você for comer uma comida que é feita com raiva, com ódio, com rancor... Então essa comida vai te fazer mal. Mas tem como terá, Pajotém? Agora comida emacumbada, não coma, não coma. Inventa que é regime. Eu estou com regime. Eita, rapaz, isso me faz mal. Toda vez que eu como isso, eu tenho dor de barriga. Você está me entendendo? A sabedoria de Deus? Lá vem aquela vizinha que fica com raiva de toda vez que você faz qualquer coisa boa. Ou se você trocar de carro, ela fica com raiva. Lá vem ela. Oi, mulher, tudo bem? Tudo. Olha esse bolo que eu fiz para você. Fica chato você dizer que não quer, né? Aí você diz... Você está olhando e vê que o bolo é de chocolate. Aí você olha e diz, bolo de chocolate, né? É, mulher, eu fiz com o maior carinho. Carinho. Mas, mulher, eu não posso comer bolo de chocolate. Porque me dá dor de barriga. Eu não sei o que dá em mim, não, que dá dor de barriga. Aí lá vem ela a semana que vem com o bolo de cenoura. Olha o bolo de cenoura. Mas, mulher, eu estou com dieta. Trigueria está alta. Eu não posso comer isso. Isso é só uma titação. Oh, meu Deus. Não aceita, não. Agora, se a pessoa for uma pessoa boa, De bom coração, aceita. E abençoa ela em nome de Jesus, tá bom? E o Espírito de Deus tenha falado ao teu coração. E tenha cuidado. Tenha cuidado. Essa turma é perigosa. A gente brinca assim, mas ela é perigosa. Ela consegue batizar muitas coisas. Lanche, almoço. Eu já vi... Acontece muito com sogra, né? A sogra não gosta do gerro ou da nora. Batiza a comida. E toda vez que o filho ou a filha come, Briga com a esposa em casa. Mas tem como quebrar? Tem. É facinho, facinho. Essa energia não é muito forte, não. E também tem como abençoar. Você pode fazer uma comida e abençoar. Eu abençoo essa comida. Meu marido é o com medo dessa comida. Ele vai me amar mais. Ele vai me querer mais. Ele vai ter mais tesão em mim. E essa comida, quando ele tem... A energia que você lançou na comida vai começar a tomar conta dele, beneficamente. Os mistérios de Deus são infinitos. Proteja-se. Vigiai, vigiai, vigiai. Bem, isso aí foi algo que Deus tocou no meu coração. Principalmente, não deixe ninguém tocar na tua cabeça ou na tua barriga. Principalmente barriga e cabeça. Tá lá o profeta Tonhão da Baixa da Égua. Sim, Tonhão da Baixa da Égua. É, aquele que veio lá da Baixa da Égua. Lá perto do Belaléu. Lá onde o vento fez a curva perto da casa daquele cara. Ah, da Caixa da... É. Ele tá lá, ungindo todo mundo. É, mas... Mas você nota que esse profeta é meio desmantelado. Não em pecado, mas ele... A energia dele é punitiva. A energia dele é... Ele só fala em castigo, em doença, em miséria. Não deixe esse cara botar a mão na tua cabeça, não. Porque ele pode te ferrar. Pastor, pode. Pode. Se ele jogar uma maldição ali, pode te pegar, mulher. Se você tiver com o coração fraco. Então, não vá. Peraí, pra quê? Não, venha todo mundo que eu vou botar a mão na cabeça. Mas eu não vou. Por quê? Não, porque eu tenho... Eu tenho... Eu tenho cócega. Tá bochuda? Não deixa ninguém botar a mão na tua barriga, não. Porque já houve caso da mulher. Perdeu o filho. Ô, mulher! Que filho lindo! Aí bota a mão. Aí quando bota a mão... Aí a mulher passa mal e sangra e aborta. Preste atenção. Quando ela for botar a mão... Eu morro de cócega. Ou você tem um filho lindo. Alguém... Deixa eu pegar. E você nota que essa pessoa não tem energia boa. Não estranha, mulher. O guri tá lá. Vem, vem, vem. Gá, 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 gá. E você... Não, ele é estranho. Ele é estranho demais. Não me livre. Você saiba como fugir do mal. A Bíblia diz ser simples como as pombas. As pombinhas. As pombinhas tão lá. Mas sábios como a serpente. Inteligência de Deus. Na tua vida e na minha vida também. Opa! Tá estiando. Eu acho que eu vou subir um monte agora. Paz e luz! Paz e luz! Objetos batizados. Objetos energizados. Tudo no mundo é energia. Uma árvore é energia condensada. Você também. Então tudo é energia como se a energia fosse a matéria-prima de todas as coisas. E o vídeo Objetos Batizados, a parte 1, foi muito bem comentado. E muita gente ligou pra mim. Pastor, continua esse assunto. Eu quero mais esclarecimento. Pastor, pastor, pastor. Eu resolvi fazer Objetos Batizados 2. Ok? Pra que haja um melhor entendimento. Todos nós estamos envolvidos em energias. E produzimos energias. No seu peito existe uma força muito grande. E essa força, ela como uma antena de Tesla. A torre de Tesla. Ela emite ondas que caminham não somente o lugar onde você está. No patamar de 50 metros. Mais forte. E depois ela anda o mundo todo. Chegando até outro planeta. O céu e tudo mais. Essa energia é o seu espírito. Ela é atômica. É algo extremamente forte. Nós somos fracos porque essa energia não tem mais a mesma comunhão que tinha na época de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, essa comunhão entre essa energia e a carne foi afetada. E hoje, um cachorro corre mais do que a gente. Um gato. Quero ver você pegar um gato. Pega nada. Só se ele estiver parado. Se você correr atrás dele, eu duvido você pegar. Pega não. Mas Adão pegava. Adão conversava com ele. Oi, gato. Oi, gato. Gato. Isso, Adão. Ah, pai. Que isso, pai. Bagunça danada em cima da telha do Jardim do Éden. Não, Adão. É porque eu estou me casando. Ali era a lua de mel. Não. Vamos fazer a lua de mel lá no outro lado. Aqui não. Aqui eu e a Eva estamos dormindo. Tá bom? Valeu, Adão. Desculpa aí, viu, Adão. Valeu, tá? Então, existiu um mundo totalmente diferente do nosso. Porque nós éramos diferentes. Aí quando houve um pecado, essa energia perdeu a comunhão. Então ficamos... Não voamos. Rola a bosta, voa. Uma barata, voa. Né? Até uma formiga voa. Ela cria aça, se reproduz no ar e vai embora. Uma muriçoca. Coisa mais significante do mundo é uma muriçoca. Um pernilongo. Voa, meu irmão. E você não voa por quê? Porque nós não estamos no estado original. Porém, ireireirem, nós ainda continuamos produzindo energias com a nossa língua. As pregas vocais, né? As pregas vocais. E com a energia do nosso peito. Então, objetos poderão absorver essas energias. E essas energias influenciarão a outras pessoas que estiverem conhecidas. Estavam tratados com esse objeto. Isso era facilmente utilizado no Egito. Ou seja, eles não queriam que o cara mexesse na tumba do rei deles. Então eles amaldiçoavam uma pedra que tinha uma facilidade de absorção. E quando o cara abria a tumba, ia ler. Olha o que tem nessa pedra aqui. Na hora que ele estava lendo, a energia do mal estava passando. Dei para ele. E meses depois ele morria de acidente, morria de doenças estranhas. Então, objetos batizados dois. Os objetos mais utilizados. E suas reais consequências. Então, os objetos batizados para o mal e para o bem. Nós, evangélicos, crente, católico também. Utilizamos muito água benta. Água ungida, água orada. Mas existem também lenços ungidos. E vai com a unção da pessoa que ungiu. Podemos ungir moedas e outras coisas. Podemos também batizar locais com bênçãos e também com maldição. Roupa, comida, cadeiras e móveis. Roupa, comida, cadeiras e móveis. Eu já vi pessoas dar um sofá, um quadro para o casal. E o casal começa a brigar. Porque esse sofá, esse quadro foi batizado. Eles batizam com o quê? Com reza forte, com saliva, com gozo, com suor. Tem macumba nisso aí também. Leva para a macumba, derrama o sangue em cima. E depois dá para a pessoa. E o espírito vai junto com aquele objeto. Do jeito que o bem vai junto, o mal também vem. Eu estou, como é que o bem vai junto? Eu estou lembrado de Pedro. Que os panos suados de Pedro. O cheiro do sovaco de Pedro. Curava. Você já imaginou isso? É porque eu não consigo ser chique. As axilas de Pedro. Então eu estava lá, Pedro com a camisa. Aí está suando. É que está suado. Vamos lavar, né? Quando tirava, o povo carregava a camisa de Pedro. E essa camisa de Pedro curava os doentes. Colocava em cima do doente. E ficava boa. Isso era um objeto batizado. Como a vara de arão. Como a vara de jacó. Que fazia as bichas parirem. As ovelhas parirem. Então roupas, comida, comida batizada é dose. Comida batizada. Então o cara vai fazer uma comida. Bota engreditos do corpo dele dentro da comida. Falha uma reza. Fala palavras. E energiza essa comida. E toma, Chiquinha. Chiquinha. Obrigado. Não estava com a fome danada. Hum, é gostoso. Olha. É comer e brigar. É comer e ir para trás. É comer e a influência quase de imediato. Quando não produz um espírito. Esse espírito vira um bicho. E começa a andar dentro da pessoa. Isso é gravíssimo. Mas aí já é gravíssimo. Mas a parte mais usada é briga. É confusão. É falta de paz. Aí o casal está alheio. Ela vem a sogra que não gosta da Nora, né? Oi, tudo bem? Minha norinha querida do meu coração. Aí ela. Oi, minha sogrinha querida do meu coração. Olha a falsidade. Olha, eu trouxe para você uma maçã. Branca de nave. Eu trouxe para você aqui. Uma buchada de bode. Eu fiz vazia lá no Pastor Joilson. Lá da Paraíba. Ah, é, é, é. Aí a Nora come. Não tem nada com o Pastor Joilson. O Pastor Joilson não unge nada para o mal. É só para o bem. Porque quem faz o mal é mal. Quem faz o mal é aliado do diabo. Não tem conversa, não. Então, se eu quiser ser aliado de Deus, eu tenho que fazer o bem. Ninguém que faça o mal pode dizer que é aliado de Deus. Eu faço o mal. Só aliado de Deus, não. Isso é aliado do cão. Mas de Deus, não é. Aí, então, quando essa Nora come, aí a Nora começa a ter nojo do marido, a sentir o suor dele feder, começa a não querer ter relação sexual com ele, e briga com ele, e ele briga com ela, e o cacete come. Principalmente bebida. É beber e separar. Aí, o que eles botam na bebida? Raspa de unha, gozo, determinados suores do corpo, e até outras coisas mais nojentas. E aí, bota a bebida e beija e oferece a um Deus, a um santo, não sei o que lá. Essa bebida está batizada. Fulano, bebe essa bebida. Aí, fulano, eu vou tomar só um pouquinho, viu? Olha, é quase imediato. Principalmente bebida. Aí, vai direto, aí a energia vai para os ossos, os espíritos encostam, e aí está feita a magia e o encantamento. Deixa eu falar mais. Espera aí. Tem muita gente prejudicada, viu? E tem também objetos batizados para o mal, por pastores e missionárias. O cara tem uma raiva de outro, e dá um dinheiro, amaldiçou o dinheiro, e esse dinheiro vira uma bomba. Vira uma bomba. Como é que tira essa amaldição, pastor? Do dinheiro, eu não vou levar o dinheiro fora. Aí, eu vou lhe ensinar, tá bom? Em nome de Jesus. Cadeira, móveis e objetos. Ou seja, uma boneca. Ou seja, ah, essa boneca aqui foi Ana Maria, Ana Severina, que me deu. Só que essa boneca tem demônio dentro. Então, a mulher bota lá no quarto, e a paz nunca mais vem. Uma pessoa pode batizar com a cama, se ela deitar e derrolar sete vezes e bezer sua cama. Aí, perde o tesão, perde a vontade sexual, isso aí também se torna ungido. E toques, não deixa ninguém ficar tocando em você, não. Oi, fulana, tudo bem? Tudo bem? Eu tenho uma raiva desse toque. Eu gosto de abraçar as pessoas, tudo bem, mas não é todo mundo. E tem gente que conversa, imagina, fulano estava doente, toma na tua barriga, acabou de... Oxe, aquilo é energia pura, rapaz, não deixa não. E tem uma coisa, se você desconfiar de um pastor e de uma missionária, que eles não têm energia boa, não é para julgar ninguém, não, viu? Não deixa de botar a mão na sua cabeça, não, porque eu já vi problema sendo transferido de uma pessoa para a outra com esse negócio, impondo as mãos sem estar com a energia equilibrada. Ou seja, o pastor tem um problema, uma maldição, uma missionária também, está toda desmatelada na vida, todos nós temos problemas, né? Não estou julgando ninguém, mas aí vai orar para uma pessoa, de repente, essa situação pode passar para a pessoa. e isso já aconteceu assim, eu recebi muitas ligações. Então não deixa todo mundo botar a mão na sua cabeça, não. Eu conheci um velho do sertão, que logo quando eu me converti, a gente ia orar por ele, ele disse, tira a mão da minha cabeça! Não corte que ninguém bota a mão na minha cabeça, não. Olha! Tem negócio de botar a mão na cabeça, velho? Pode orar, olha aí mesmo! Mais dois metros para trás, vai, vai, vai! O velho ignorou, ele era bravo, né? Aí ele disse, tá bom, seus velhos, eu vou orar daqui mesmo. Certo, mas não bota no ódio, não toca em mim, não. Ele está certo. E não é que esse velho tem razão. Depois que trabalhando com espiritualidade, eu percebi que esse negócio de tocar, você só pode deixar a pessoa tocar você se ela tiver uma energia boa ou se ela tiver em comunhão com você. Mas se ela estiver contando algum mal, alguma doença, não deixa eu ficar tocando em você, não. Fulano morreu do coração, toma o dedo na tua barriga. Fulano teve uma doença aqui, aí vai desenhar dentro de você. Você não sai disso, vai desenhar não. E tem também o imaginando. imagina se tu, se tu não, eu não quero imaginar não. Imagina se uma pessoa tá, tá, tá. Né? Porque as pessoas querem trazer os problemas dela ou dos outros pra você. Rapaz, fulano ali, levou um chifre. Foi, fulano? Foi. Imagina se tu levar, não, não vou imaginar esse mal não. Você quer trazer o mal do outro pra mim? Não. Imagina se uma pessoa levar, se Chiquinho, Toninho, Chiquinho, sai daí, Maria. É, então, as pessoas podem ungir você e também sexualmente pode haver uma unção. Ou seja, é, o cara transa com a mulher e unge ela, ela não arruma namorado mais nunca. É, ou seja, tem, é, objetos ungidos. Tem também, é, santos, promessas feitas por santo, santo colocado em vagina, ou, em útero, pra casar. Isso tudo unge o local e o local fica com problema. É, então, objetos ungidos. Então, o cara pegou um santo e deu, quer me casar. Aí, passa na orelha, passa no céu onde. É perigoso, você tá se batizando com o mal. Quando o cara toma banho de galinha preta ou toma banho de sangue de boda, ele tá se batizando para o mal. Ou seja, ele vai ficar energizado para o mal. Pois bem, é, coisas expostas a cenas terríveis são energizadas para o mal. Ou seja, um lugar onde houve um estupro, uma morte, mataram uma criança, tal, aquele lugar é muito ruim, porque aquela memória fica ali e quem for morar ali tá lascado. Estupros, assassinatos macabros, ocultos, né, batismos do local. Eu fui chamado por uma pessoa, pastor, vou comprar uma casa. só pode ir comigo, não assiste o seu vídeo, outros mandam a foto do local e Deus revela, né, mas vamos lá, pastor, embora eu vou. Eu entrei lá, essa casa tá bem baratinha, pastor, casarão, tal, quando eu olhei pra um purão que tinha, eu disse, aqui tem muito espírito. E a mulher que tava querendo vender a casa, não, aqui tem espírito, não, aqui tem fantasma. Quando eu falei com ela assim, bem forte, aqui tem fantasma, ela ficou calada. Ou seja, ela tava desmitindo, mas ela viu que eu sabia que tinha ali e ficou calada. depois que a dona não quis comprar, a mulher que me chamou, não quis comprar, ela ligou pra mulher e disse, é, realmente, o pastor lá tinha razão, aqui tem um culto, tal, a demônios, tal, 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 e fulano veio morar aí, o filho morreu, o ciclano veio morar, adoeceu, eu fui morar de graça, o cachorro cavou o fio, fio elétrico no chão, ele cavou, abriu o canoite, né, que é aquele cano que envolve o fio, mordeu o fio, morreu eletrocutado, e eu vi ele morrendo, passei por ele, ele tava, blub, 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 aí eu pensei, gente, fulano tá brincando com alguma coisa, só que no outro dia ele tava durinho que nem um pedaço de pau, ele tava sendo eletrocutado, ele se suicidou, o cachorro, ele cavou, achou o canoite, abriu o canoite, escolheu o fio certo, e mordeu, então batismos de locais, você antes de comprar, vender, preste atenção, tem lugar que não limpa não, viu, tem lugar que limpa sim, tem as técnicas de limpar, mas tem lugar que não limpa, não limpa, não, Israel tem um lugar sim, que é Jericó, não quero ver os pastosão tirar, a maldição de Jericó, tira nada, quem botou foi Josué, quem é maior do que Josué, coisas expostas, as cenas terríveis, então o rapaz vai comprar um apartamento, tem que estudar a história desse apartamento, quando você estudar a história do apartamento, você tem que visitar o sufoqueiro do local, o vizinho, ei, tudo bem, quem morava aqui, era toinha, era chiquinha, era chiquinha, mas chiquinha quebrou o pau, correu atrás com uma faca com o marido, olha, tem alguma coisa, tem batismo simples, que são batizados por momentos, e desaparece, tem batismos médios, que são batizados e duram 5, 6 anos, desaparece, tem batismos permanentes, e nunca desaparecerá, batismo simples, raiva, ira, inveja, comidas e objetos ungidos, batismo médio, coisas feitas, rezadas, oferecidas, batismos fortes, comida oferecida, demônio, mortos, sacrifícios, e cultos, então, estaria dividido, os batismos, nessas três áreas, o simples, o médio, e o forte, esse forte aí, aparentemente, não tem jeito, você pode diminuir, as aparições, e impedir, que ele entre, nos novos habitantes, mas, não conserta não, o médio ainda conserta, você pode, fazer rituais, contra rituais, e, silenciar os espíritos do local, o, o, o fraco, ele dura semanas, dias, então, às vezes, por exemplo, um namorado, batiza namorada, então, ela passa aí, alguns dias, dois, três meses, sem arrumar ninguém, depois volta ao normal, o batismo forte, passou, deu um beijo no Tonhão, Tonhão, batizou essa menina, essa menina não arruma, nem gripe, não pega nem gripe mais, porque, o pessoal vai olhar para ela, e a energia vai afastar, então, os objetos batizados, eles podem ser, é, armas do diabo, e armas de Deus, eu tenho abençoado, muitas pessoas, com objetos batizados, inclusive, tem alguns aqui, vou até enviar, demorou um tempo, por causa de algumas, é, coisas, mas, eu vou enviar, e também, objetos batizados, são coisas, dadas, pelo inimigo, jogada dentro de casa, jogada por cima do muro, colocada no comércio, pinta a porta de sangue, batizou a porta, são armas do satanás, são rituais, Deus, deixou essa lei, está lembrado, que, se você ver um homem, matando um bode, pegando um pincel, melando no sangue do bode, e passando na porta, você vai dizer o que? qual a religião desse cara? o cara dizia o macumbeiro, não, não é macumbeiro não, que religião é essa pastor? o judeu rapaz, está lembrado não? no deserto, Deus mandou matar um bode, botar o sangue na bacia, pegar um pincel, isso é um ritual, o nome disso é ritual, foi feito para Deus, representava o sangue de Jesus, mas também, até os dias de hoje, se fazem para o diabo, centenas de casais, são separados, por rituais assim, pinta a porta, com sangue de bode, de galinha, e oferece ao demônio, o demônio fica ali, aguardando, a lei, dos pactos, e, dos rituais, é para todos os mundos, existe o ritual de posse, da polícia militar, o ritual de posse, de um juiz, existe também o ritual de posse, de um demônio, existe uma chamada, existe um ritual de chamada, de oferecimento, os objetos ungidos, para o mal, eles provocam muitos males, para você, escapar desses objetos ungidos, primeiro você tem que identificar, ou seja, se tem uma pessoa, que não gosta de você, e de repente, ela oferece comida, tem alguma coisa errada, eu já vi, o cara não gostar do vizinho, e quando o pedreiro, vai lá, acertar a casa do vizinho, ele, pelo cima do muro, dá comida ao pedreiro, o pedreiro ficou com raiva, do dono da casa, então, olha como é sério isso aí, ou seja, alguém não gosta de você, de repente, encontra você com seu namorado, dá uma comida para você, para o seu namorado, ele pode estar dando um objeto, ungido, eu tenho pessoas aqui, que tem problema, com objeto ungido, o macumbeiro manda, todo tipo de comida, para essa pessoa, e quando o macumbeiro sai, obrigado, valeu, valeu, joga, aí joga, se comer, se ferra, inclusive, é uma das partes, diz que Paulo e proíbe, é comida oferecida a demônios, a ídolos, eu vos ordeno, que vos abstenha de duas coisas, do sangue, porque representa a vida, e das carnes sacrificadas, e comida sacrificada a ídolos, porque a demônios, são sacrificados, ou seja, são oferecidos, então Paulo manda, a coisa tão séria, que ele usa a bíblia, para dizer, não coma, carne sacrificada, aos ídolos, não é um milho, no dia de São João, já viu o cara dizendo, tá pastor, eu estou comendo milho, eu não estou, milho gostoso, pomonha, não, essa pomonha, não, esse negócio, não está sacrificado a São João, não, não está, comida sacrificada ao ídolo, é o cara pegar, santo fulano, ou um santo desconhecido, rainha, não sei da onde, e olha, eu estou oferecendo essa comida, ira, raiva, para separar aquele casal, isso é, comida oferecida aos demônios, a baal, ninguém chega aqui, ô santo Antônio, esse milho, eu te ofereço, santo Antônio, depois dá, não, não tem isso, não tem isso, eu estou falando, uma coisa séria, não coma, na casa de ninguém, e se comer, tem os rituais, os contos rituais, pastor, eu não consigo, porque, a minha sogra me odeia, e meu marido, me leva todo domingo, para comer lá, na casa da sogra, ela bota, o primeiro prato é o meu, então, tem como quebrar isso aí, sem ninguém perceber, quebrar a força, da unção, que ela jogou nessa comida, comida, calcinha, cuidado com roupa íntima, eles pegam, dão sete nó, dão três nó, jogam, não sei aonde, faz um ritual, para separar casal, calcinha, não jogue roupa no lixo não, porque o seu inimigo, pode pegar no lixeiro, ou você pega, a sacola de roupa, e joga dentro do lixo, mas ainda corre o risco, do lixeiro pegar, mas não tem problema não, o problema, é se o bruxo pegar, você está me entendendo, e tem uma coisa, pode ser roubada, tirada do, do arame, tenha cuidado, se proteja, os objetos ungidos existem, você protege a sua firma, antes de você, botar uma peça, nessa firma, uma ferramenta, uma máquina, benza ela para Deus, e se houver algum benzimento, para o diabo, cai para a terra, eu me lembro, que eu comprei uma vez, um urso, para uma namorada, que eu tive, e eu comprei esse urso, e esse urso, andava dentro de casa, quando eu dei para ela, aí ela chegou para mim, Jó Ilso, tu não fica com raiva, se eu jogar esse urso fora não, ou queimar ele, eu digo, não, foi que houve, ela disse, esse urso, eu boto ele em cima do, do guarda roupa, ele amanhece em cima de mim, no meu pescoço, às vezes no meu colo, às vezes no meu pescoço, às vezes de lado, às vezes no chão, eu digo, ele não cai não, não, como é que, eu boto ele em cima do guarda roupa, ele vai cair mesmo em cima do meu pescoço, então a gente queimou, e se arrepiamos todo, era um urso, oferecido ao demônio, dentro do urso, tem um bocado de coisa, às vezes os caras fazem isso, né, pactos, boneca, sem boca, pactos, e o cara compra, esse objeto, ungido, não é para você gerar pânico, eu não vou comer aquela maionese, porque é do demônio, não, eu não acho isso aí não, mas ter cuidado, e ser esperto, porque o demônio está solto, quem dizia isso era, um reino do setor, dizia, cuidado meu filho, porque o demônio está solto, pelo mundo, aí está mesmo, e os aliados fazem pactos com tudo, calcinha, vai comprar lá no sex shop, tudo bem, mas olha se ela tem cruz, se ela tem alguma coisa diferente, se ela tiver alguma coisa diferente, você vai dizer, o que é isso aqui? não, isso é um charmezinho, às vezes é um pacto, às vezes é um voto, às vezes é um ponto negativo, para sugar sua energia, roupas, objetos, relógio, comida, até carros, qualquer coisa pode ser usada para o mal, terra pode ser usada, e geralmente, ossos de difuntos, são serrados, são lixados, jogados em cima da casa, terra de cemitério, cuidado com isso, gente, não pastor, eu sou crente da igrejinha, fulano de tal, do pastor, da Baixa da Égua, bem, você pode ser crente como for, eu tenho uma lista aqui, de mulheres que foram abandonadas por pastores, pastores em macumbado, a gente tem que ter cuidado com a gente mesmo, é, rituais e contra-rituais, agora a roupa, ela é campeã de coisa, a roupa, se você receber uma roupa, de fulano, e fulano tem um problema com o espírito, ela não precisa nem batizar, a calça, a camisa já está batizada, então existe um contra-ritual, e se melhor não jogar fora, mas a calça está bonita, dá raiva, ou a calça está bonita, fulano me deu, de marca, mas pode estar batizado, e você sente logo, que na primeira vez, segunda vez que você usa, você muda, muda, nós somos muito sensíveis à energia, e a energia é invisível, você está me vendo por causa das energias, da eletricidade e tudo mais, olha o que essas energias fazem, dentro de nós existe a energia do mesmo jeito, não troque, evite trocar coisas, fulano, eu troco a tua brusa por a minha, ali pode ser um ritual, para trocar a sua felicidade pela dela, né, fulano, eu trouxe uma calcinha para você usar com o teu marido, por que ela deu uma calcinha para você usar com o marido, por que, não, porque ela é minha amiga, será, preste atenção na vida, preste atenção, amém, então, objetos ungidos, podem sim, complicar a vida de qualquer pessoa, objetos batizados para o mal, pode levar para a sua casa o mal, percebeu que um urso, um brinquedo, teve alguma coisa diferente, teve algum sonho, você tem que dar um fim nesse brinquedo, ou fazer um ritual de descarrego, que é o nosso próximo vídeo, amém, então, a vigilância, é, fique alerta, por que objetos, coisas, poderão ser ungidas, para o teu mal, mas o sangue de Jesus tem poder, que o próprio Jesus disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Deus te livre do mal, e te fortaleça, amém, o nosso próximo vídeo agora, é como, desfazer, as energias desses objetos, batizados, como descarregar, e como lavar a energia do dinheiro, o cara vai ter sangue, que o rindo é um dinheiro, corra, tem que fazer um descarrego, senão, esse dinheiro, não vai pagar os prejuízos, é energia, chega a rachar espelho, quebrar copo, é, energia, energia, já vi casal se separar, por causa de uma bendição dessa, e também não ande, atrás de bendição não, o irmão é crente, beija eu, irmão é fulano, beija, beija não, você tem que analisar a pessoa, ver as energias dela, o comportamento, porque querer que os outros, beijam você, de qualquer jeito, ele pode beijar errado, acompanhei um casal, que procurou um pastor, para orar pelo noivado, compraram as alianças, e levaram para o pastor, e o pastor sem querer orar, disse, eu não oro muito para o noivado, que pode acabar, aí a gente fica, pega a oração, é, mas me deixa as alianças aí, Deus, eu não sei, se isso vai dar certo, se é da tua vontade, se eles vão se lascar na vida, olha, a oração do cara, mas, eu oro, né Deus, que eu tenho que orar, porque eu sou teu servo, é, eu não sei se, esse casal vai para frente, e se eles vão ser felizes, resultado, o noivado acabou, e essas alianças, estão no fundo do lago, eles brigaram, e ele, um jogou a aliança, o outro também jogou, e acabaram tudo, e acabou, o relacionamento, acabou tudo, também com a oração dessa, meu irmão, Ave Maria, como diz os católicos, Deus te abençoe, te guarda e te ilumine, oh Jesus maravilhoso, diz o teu povo, o teu povo é bendito, o teu povo é batizado, com boa energia, energia da prosperidade, energia da vida, paz e luz, paz e luz em tua vida, Deus te abençoe, te ilumine, se inscreva no meu canal, joia e os dias sims, toda semana, você terá, cinco, seis pregações, abençoada, para a sua edificação, muito obrigado, viu, por você, assistir, a nossa programação, pois bem, objetos amaldiçoados, ah, o objeto amaldiçoado, é o seguinte, tudo no mundo, emite uma energia, essas aves aqui que eu estou, cada uma delas, ela emite uma energia, ela é, uma energia, condensada, no mundo do espírito, tudo é vivo, uma árvore é viva, um carro é vivo, uma casa é viva, e com o passar do tempo, essa casa, ela vai reunindo energias, boas e ruins, e às vezes, nem boa nem ruim, e ela passa a ser, quase um ser vivo, e ela influenciará, na vida, de cada pessoa, que habitar nela, uma árvore dessa, ela é capaz, de absorver energia, muito mais do que, esse pendrive, que eu estou usando, nessa câmera, então, a energia, leva consigo, as informações, que foram vividas, ao redor da árvore, pois bem, no mundo espiritual, tudo é vivo, como existe, objetos amaldiçoados, existe abençoados, podemos pegar uma moeda, e abençoar essa moeda, e essa moeda, interferir, na, sorte, da pessoa, que estiver com ela, é um objeto abençoado, e um objeto amaldiçoado, é pegar uma moeda, ou qualquer outra coisa, e amaldiçoar, com muita fé, e essa moeda, esse objeto aí, ele poderá, influenciar negativamente, na vida das pessoas, encontramos, na história, no youtube, na internet, centenas e centenas, de histórias, de bonecas amaldiçoadas, casas amaldiçoadas, carro, amaldiçoado, pintura de quadro, o cara olha, fica doente, caixa com o demônio dentro, preso, ou seja, são coisas, que, pelo mundo que existe, existe uma verdade em si, e é verdade mesmo, as pessoas, que descobriram as pirâmides, e violaram algumas coisas das pirâmides, e do estúmulo dos reis, que é no vale dos reis, morreram de morte estranha, ou seja, o carro virou de repente, algo aconteceu, uma doença repentina, e a pessoa foi embora, existia uma maldição, que eles manobravam, ou seja, os egípcios, manobravam, e eles conseguiam colocar em pedras, essa maldição, ao momento que a pessoa toque nessa pedra, ou leia as inscrições, ela recebe aquela energia, aquela maldição, e aquela maldição passa a seguir ela, até executá-la, então, existem objetos amaldiçoados, para isso, temos que ter cuidado, na compra de casas e carros, porque tudo que você tem, te tem, tudo que você tem, te tem, então, se você compra uma casa maldiçoada, com espíritos, com demônio dentro, essa casa pode falir você, pode até eu te matar, ou possuir a sua vida, você ficar endemoniado, ou seja, o espírito da casa, entrar dentro de você, e você ficar, fora de si, devemos ter esse cuidado, que geralmente não temos, devido a correria dos dias, você vai comprar um carro, você olha, é bonito, os pneus estão bons, o motor está bom, está bom demais, bora, 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 você não quer saber, quem foi o dono desse carro, o que foi que aconteceu com ele, o que aconteceu crime dentro dele, ou seja, o cara compra um carro, onde houve um estupro, a mulher foi morta, esse carro está imado, ele está com imã, então, a lata desse carro, está com energia negativa, e aí, pode gerar tesão, tirar tesão, gerar adultério, pode espíritos habitar, dentro desse carro, bater no carro, balançar o carro, e provocar acidentes, essas coisas, de objeto amaldiçoado, de objeto abençoado, é muito sério, e também, às vezes, a própria pessoa, amaldiçoa o objeto, ou abençoa, o cara tem um carro, só vem chamando, palavrão com o carro, só vem amaldiçoando o carro, vem outro carro, dá baixa da régua, vem e bate nele, porque ele fica imado, não tem um imã, é a mesma coisa, o objeto amaldiçoado, e o objeto abençoado, vai desde os ossos, que é onde é o nosso pendrive energético, nosso pendrive energético, é os ossos, por isso, que José pediu, para levar os ossos dele, então, absorve, por isso que os ossos, de Eliseu, ressuscitou o morto, os ossos, secos, de Eliseu, o morto bateu em cima dos ossos, e reviveu, tanta energia boa, tinha os ossos de Eliseu, absorvida, de Elias, então, os objetos, abençoados, amaldiçoados, vão desde os ossos, até uma moeda, um carro, uma casa, o cara vai comprar uma casa, essa casa foi de quem? aqui foi de um velho, que tinha dois filhos doidos, isso é um faterismo, né Elza, Elza é minha membro virtual, aqui, vou comprar essa casa, essa casa é de quebra, para ele não ver, que tem dois filhos doidos, amarrados na corrente, os filhos, aparecem dois cachorros, e o velho morreu, e os filhos, estão tudo no hospital psiquiátrico, quando é que está vendendo? é X, mas ela custa 2X, mas eles estão apressados, eles vendem para o X, oxe, vou comprar agora, está lascado, compra não, comprou, isso aí foi, foi a minha irmã, Elza, que fez isso, aconteceu isso com ela, ah meu Deus, eu não quero nem contar, o que aconteceu, né Elza? então é a casa, ela pode possuir a pessoa, ela destrói a pessoa todinha, ela faz a pessoa falir, faz a pessoa brigar com o marido, faz a pessoa enlouquecer, porque essa casa, está cheia de energia negativa, aqui em Campina Grande, tem uma casa, onde o filho matou a mãe, por causa de dinheiro, de droga, e onde o sangue da mãe caiu, um cachorro preto aparece, né, e essa casa foi alugada, por um comitê político, na campanha, e o cachorro preto, botava todo mundo, está correndo dentro do comitê, né, quem sabe o candidato perdeu, até por causa dele, né, casas assombradas, objetos assombrados, são perigosos demais, pastor, mas esse negócio de fantasma não existe, pastor, eu sou crente, crentinho, crentão da igreja, fulaninha de tal, do arco-íris celeste, do presidente, ciclaninho de tal, da convenção tal, certo, mas a bíblia diz que, os discípulos gritaram, pensando que Jesus Cristo era um fantasma, que a menina da casa de Pedro, pensava que Pedro era um fantasma, e o próprio Tomé, pensava que Jesus era um fantasma, porque passou por dentro da porta, então, paz e luz, muita paz, muita luz, no teu caminho, vamos continuar nas palestras, sobre a dinâmica dos sonhos, objetos, lugares e coisas, amaldiçoados, ou mal assombrados, vamos aprender, nesta série, sobre objetos e lugares assombrados, esta palestra, faz parte do livro, Enigma dos Sonhos, livro Enigma dos Sonhos, totalmente grátis, na internet, para você, você pode ler, copiar, enigmadosonhos.blogspot.com, ou você vai para o canal, Joilson de Assis, no Youtube, você coloca o canal, o Joilson de Assis aparece, o canal, você entra, tem todos os livros, no perfil, para você ler, vamos ler aqui, o livro, Enigma dos Sonhos, e, conversarmos, um pouco, sobre, objetos e lugares, e coisas, amaldiçoados, o que a Bíblia diz, acerca das maldições, existe, maldições, lugares e objetos, amaldiçoados, existe, textos, na Bíblia, que falam, de maldições, alguns teólogos, não acreditam nisso, será que isto é assim, estamos lendo aqui, a apostila do nosso livro, Enigma dos Sonhos, e perguntando, será que existe, ou isso é uma ilusão, da cabeça, de algumas pessoas, o que acontece, com objetos, e lugares, amaldiçoados, por que, podem ser limpos, podem ficar limpos, é isso que nós vamos ver agora, a crença em fantasmas, e lugares amaldiçoados, é algo que nasceu, que acompanha a humanidade, desde que a humanidade existe, desde que existe história, existe história de maldições, fantasmas, lugares assombrados, rios assombrados, assombrações, demônios, essas coisas, nas tribos do mundo inteiro, esta é uma realidade, todas as tribos do mundo, todas, acreditem em algo, que poderíamos chamar de fantasmas, de demônios, de espíritos, e todas as religiões, dessas tribos antigas, envolvem, estas coisas, as religiões indígenas, as religiões mais aperfeiçoadas, dos homens brancos, até aquelas mais antigas, dos aborígenes, da Austrália, dos índios brasileiros, dos índios da América Central, todos eles acreditavam, em algo, que chamava fantasma, algo amaldiçoado, tinham lugares, que eles não gostavam, dizer que tinha demônios ali, a yanguera, demônio branco, são nomes indígenas, que revelam, a crença, em objetos, em lugares, e coisas amaldiçoadas, fenômenos, são relatados, em todo o mundo, até por, céticos, que não acreditam, em nenhuma religião, eles acreditam, em uma espécie de energia, que cerca aquele lugar, de ectoplasmia, energia ectoplasma, e eles dão vários nomes, mas, no fundo, no fundo, eles acreditam, na existência, de lugares amaldiçoados, agora vamos para a Bíblia, na Bíblia, encontramos pessoas amaldiçoadas, como Caim, como Canaã, e como Cão, filho de Caim, que deu origem, aos cananitas, e, muitas dessas maldições, não foi Deus que mandou, não foi Deus que ordenou, e, no caso de Canaã, neto de Noé, foi uma coisa, sem critério, porque, quem errou contra Noé, foi Cão, o seu filho, mas, como o Cão, já tinha sido abençoado, aí, Noé, com raiva, amaldiçoou o neto, que não tinha nada, a ver com a história, Eis que vos coloco entre a bênção e a maldição, está escrito na Bíblia, Deus falando com o povo de Israel, Eis que vos coloco entre a bênção e a maldição, escolhe, pois a bênção, para que vivas, Jabes, um homem, citado muito pouco na Bíblia, ele foi amaldiçoado pela mãe, ou é Jabes, ou é Jabés, depende aí da pronúncia, quando ele nasceu, a mãe sentiu muitas dores, então a mãe amaldiçoou, e ele se sentia preso, e o único pedido que ele pediu para Deus, foi para Deus alargar as suas tendas, também não aparece e desaparece na Bíblia, não aparece mais na sua história, Sodoma e Gomorra, foi amaldiçoada por suas práticas, as suas práticas, causaram a ira de Deus contra ela mesma, então, aquele lugar de Sodoma foi amaldiçoado, foi queimada aquela população, e aonde existe hoje o Mar Vermelho, se supõe, acredita-se, que esteja a velha Sodoma e Gomorra, Jericó, a cidade dos cananeus, que foi amaldiçoado, neto de Noé, Jericó, os cananeus, eles tinham uma descendência grega, então, a descendência deles eram gregas, eles eram brancos, brancos, alguns deles com olhos azuis, outros com aquelas pintinhas no rosto, e Jericó foi amaldiçoada, era a cidade dos Jabuceus, do Eteu, do Eveu, e Jericó foi amaldiçoada por Josué, que lançou uma maldição sobre aquele local, Jericó é um exemplo de lugar amaldiçoado, por causa da maldição de Jericó e dos seus muros, os seus muros não poderiam ser reconstruídos, mas o rei Baza, em 1ª reis 1634, 1ª reis 1634, tentou reerguer os muros de Jericó, e quando ele começou, o seu primeiro filho morreu, quando ele botou uma porta, em uma das portas, o seu último filho morreu, Josué, em Josué capítulo 6, versículo 26, amaldiçoou aquele lugar, e lançou uma maldição sobre aquele lugar, lá na frente, Ibaza, não prestou atenção nessa maldição, não acreditou, não deu bola, não era muito tempo que tinha se passado, eu acho que ele disse, não, eu sou judeu, eu sou da casa de Israel, eu vou tentar levantar esses muros, e tentou levantar, e aí foi a coordenação da sua própria família, este talvez seja um dos maiores exemplos de lugares amaldiçoados na Bíblia, por isso que lá em Israel, hoje, existe Jericó velha, e existe Jericó nova, a Jericó nova, reconstruída, cheia de casas, a Jericó velha, continuou com muitas coisas antigas, e essa Jericó, ela tem fama de amaldiçoada, de assombrada, de ter assombrações, veja só que este é um dos exemplos, mais fortes da Bíblia, de lugar amaldiçoado, isso prova que existem lugares, que são amaldiçoados, são tendenciosos, a terem espíritos, manifestações espirituais, e tudo mais, aí um exemplo na Bíblia, Jericó velha, foi amaldiçoada por Josué, em Josué capítulo 6, versículo 26, O rei de Israel, Iel, não acredita nisto, e teima, em construir a cidade amaldiçoada, e seus filhos, são mortos pela maldição, então foi o rei Iel, não foi o rei Baza não, paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, vamos continuar falando, sobre a dinâmica dos sonhos, e sobre lugares amaldiçoados, e objetos também, paramos nessa parte, de que a maldição e a bênção, é independente de Deus, então, tanto a maldição, como as bênçãos, são leis, deixadas pelo próprio Criador, como, algumas sementes, Deus não precisa descer do céu, para chegar, para um caroço de feijão, e dizer, agora caroço de feijão nasça, e o caroço de feijão nasça, agora cresça, não precisa, seria algo, algo extremamente, fora, da lógica, o caroço de feijão, já está programado, para fazer, o que é para fazer, assim que ele, sentir a água, e sentir o chão, ele vai estourar, e vai virar, um bonito pé de feijão, dessa mesma forma, é a bênção, e as maldições, ela é independente, segundo o livro, Enigma dos Sonhos, ela é independente, de Deus, e, elas agem, autonomamente, uma bênção, que você joga em alguém, vai agir, autonomamente, Deus, vai, 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 operar, o reino de Deus, o reino da luz, vai operar naquela vida, agora, uma maldição, também, ou seja, a pessoa lança uma maldição, então, o reino do mal, vai operar, para tentar, destruir aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela foi, semeada, com as sementes, das maldições, encontramos o caso, na bíblia, de faraó, Abraão, era casado, com uma mulher, muito bonita, a beleza de Sara, não era apenas, uma beleza física, mas, tudo indica, que a beleza de Sara, era uma beleza racial, e, ela, possivelmente, fazia, parte, dos sumérios, como a origem de Abraão, veio dos sumérios, ou, possivelmente, os zubaidas, antes dos sumérios, ninguém sabe, mas, sabe, é que aquele povo ali, da Mesopotâmia, que foi chamado de Roxos, e, ela, era muito bonita, e, esta beleza, não é só uma mulher, bonita, fisicamente, para a faraó, que era, um imperador, aquela mulher, era perfeita, para ele reproduzir, um filho nela, e, ele, chegou para Abraão, e disse, quem é esta mulher? Abraão, com medo de morrer, porque, existia essa cultura, na época, e, isso também, se repetiu, com, o seu filho, Isaac, é minha irmã, então, o faraó, tomou aquela mulher, para ele, e tem aquele período, de limpa, aquele período, que a mulher, fica, guardada, para depois, para o faraó, a possuir, mas, nesse período, simples, de limpa, começaram a acontecer, fenômenos estranhos, no palácio de faraó, mostrando, que, isso, independente, de Deus, então, faraó, por que, você, nos fez, tal mal, você, estava, brincando, ali, com a sua, irmã, mas, aquela brincadeira, não é de irmão, aquela brincadeira, é de marido, e mulher, então, faraó, percebeu, que, Abraão, não era, irmão, apenas, de Sara, mas, ele, era, irmão, e, esposo, e, expulsou, Abraão, das suas, terras, porém, já, tinha dado, muitos, presentes a ele, que, foi um dos, princípios, da sua, riqueza, veja, que, faraó, não era, judeu, não era, hebreu, não, adorava, Jeová, e, Javé, não, mas, ele, sabia, que, existia, a bênção, e, sabia, que, existia, a maldição, mostrando, que, isso, é um conhecimento, que, não pertence, apenas, ao povo, israelense, mas, aquele, homem, faraó, tinha o conhecimento, que, existia, algo, que, poderia, o, atrapalhar, e, poderia, o, abençoar, encontramos, na bíblia, pessoas, que, se, amaldiçoaram, com as suas, atitudes, amaldiçoaram, a si, mesma, outras, são amaldiçoadas, por outras pessoas, injustamente, e, outros, injustamente, é, como, se, fosse, uma, energia, a, pessoa, é, energizada, positivamente, e, energizada, negativamente, e, essa, energia, atrai, fatos, ruins, ou, bons, então, o, que, seria, a maldição, seria, uma, espécie, de, energia, que, se, infiltra, naquele, objeto, naquele, lugar, ou, naquela, pessoa, e, esse, objeto, lugar, ou, pessoa, fica, sensível, aos, anjos, caídos, que, são, os, demônios, que, fazem, daquele, lugar, um, habitat, natural, ou, seguem, aquela, pessoa, por, causa, dessa, energia, negativa, é, como, se, fosse, uma, energia, que, é, uma, da, palavra, é, existisse, uma, energização, palavras, quando, a gente, fala, Jesus, Deus, te, abençoe, te, ilumine, então, a gente, está, jogando, energia, pura, uma, energia, no, inconsciente, no, ou, dimensão, que, nós, não, compreendemos, totalmente, ela, pode, ser, repassada, para, família, pode, ser, repassada, para, amigos, ou, pode, ser, quebrada, pode, também, ser, ampliada, então, é, algo, extremamente, complexo, ela, atua, diretamente, sobre, a sorte, do, indivíduo, do, grupo, da, nação, da, família, que, foi, abençoado, amalçoado, temos, o exemplo, de, Jacó, Jacó, ele, era, um, abençoado, mas, trazia, consigo, uma, maldição, que, era, o nome dele, mas, quando, Jacó, foi, abençoado, pelo, seu, pai, ele, fugiu, para, não, ser, morto, pelo, seu, irmão, e, lá, no, deserto, ele, teve, sono, e, dormiu, com, a, pedra, na, sua, cabeça, e, então, ele, sonhou, com, os, céus, abertos, então, o, que, a, benção, faz, abre, os, céus, e, o, que, a, maldição, fecha, tira, Deus, da, visão, então, baseado, na, bíblia, podemos dizer, que, uma pessoa, que, abençoada, quando, você, abençoa, alguém, você, está, abrindo, céus, chamando, a, atenção, dos, céus, para, essa, pessoa, e, quando, você, amaldiçoa, ou, lugar, pessoa, você, está, chamando, a, atenção, do, inferno, que é, vamos dizer, a, prefeitura, do diabo, para, esta, pessoa, a, autoridade, tem, que, existir, ou seja, quem, amaldiçoa, existe, níveis de autoridade, ou seja, uma, maldição de uma pessoa, que nem conhecemos, não é a mesma coisa, de uma, maldição de uma mãe, de um pai, por causa da, autoridade, da posse, que, eles têm, que, eles ostentam, então, é, não, não, adianta, alguém, ficar, maldiçando, porque, nem, 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 autoridade, tem, para, amaldiçoar, agora, alguns, adquirem, essa, essa, autoridade, por exemplo, uma esposa, ela tem, autoridade, mais do que, um amante, uma esposa, autoridade, mais do que, uma amiga, porque, ela é esposa, juridicamente, no reino dos céus, vale, tem, mais força, mais poder, mais, porque, ela é, uma esposa, então, devemos, lembrar, que, algumas pessoas, se, gloriam, e acham, que são fortes, porque, amaldiçoaram, alguém, alguém se lascou, eu já vi, até, pastores, achando, eita, eu falei, Deus vai punir você, e o carro virou, matou, eita, isso, meu irmão, isso é uma burrice, porque, ele vai comer junto, também, por isso, que Jesus Cristo falou, não amaldiçoeis, abençoai, e não amaldiçoais, porque, que quem amaldiçoa, come junto, come junto, recebe a paga, e quem abençoa, também recebe a paga, uma bendita paga, então, outro grande exemplo, que nós encontramos, no novo testamento, sobre isso, é, as trinta moedas, de Judas, quando Judas, entregou Jesus Cristo, para ser crucificado, ele recebeu, como paga, trinta moedas, e ele se arrependeu, e voltou, para entregar, aos fariseus, escribas, aquelas moedas, porque ele tinha traído, um inocente, mas, os caras, não quiseram, o que, que nós temos a ver, com isso, isso é com você, e Judas, eu traí um inocente, eu não tenho nada a ver, com isso, isso é com você, então, Judas, com raiva, pegou aquelas trinta moedas, e jogou, dentro do templo, olha aí, jogou, e eles olharam, e disseram, olha, não convém, a gente pegar essas moedas, e colocar na caixa, das ofertas, não, olha que trinta moedas, era dinheiro, viu, muito dinheiro, vamos pegar, e mandar comprar, qualquer coisa aí, aí escolheram, comprar um campo do oleiro, e, transformar esse campo do oleiro, em um cemitério, então, as trinta moedas, de Judas, se transformaram, se transformaram, em um campo de sangue, em um campo de oleiro, de um cemitério, pois bem, meus amigos, aqueles judeus, eles, eram, endemoniados, mas, eles sabiam, da alienação, daquele dinheiro, com a maldição, eles, de certa forma, eles temeram, pegar aquelas moedas, senão, eles tinham, pegar as moedas, não, vamos usar, afinal, meu amigo, ninguém vai rejeitar, trinta pratas, não, trinta moedas, ah, muitos dias de trabalho, nada disso, vamos continuar nesse assunto, interessante, né, vamos conversar sobre esse assunto, vamos para a próxima palestra, paz e luz, vamos continuar, o assunto, a dinâmica dos sonhos, lugares, objetos, amaldiçoados, então, paramos nessa parte, aonde Judas, pegou as trinta moedas, e jogou, né, lá no, tá, eu quero não, quero não, que se eu atrair um no centro, jogou lá, e, os principais, sacerdotes, ficaram olhando, para aquelas moedas, e disseram, olha, vamos pegar nessa moeda, não, não, vamos mandar alguém, comprar aquele campo ali, tem um campo de oleira ali, abandonado, faz um cemitério, lá para os pobres, ah, é mesmo, é pegar essas trinta moedas, e compraram, o terreno do oleiro, e fizeram o cemitério, veja, que, os principais sacerdotes, sabiam, da alienação, daquele dinheiro, com a maldição, de um inocente, eles sabiam, que era um inocente, eles sabiam, que Jesus era inocente, mas, a sede, o desejo de poder deles, era tão grande, que eles, mesmo sabendo, que Jesus era inocente, estava o acusando, para tirar, para o tirar da lei, então, existe uma alienação, de objetos, seres, a maldição, por exemplo, um objeto, ele pode ser amaldiçoado, aquelas trinta moedas, foram amaldiçoadas, e, aquele cemitério ali, serviu, para eles, os sacerdotes, seus filhos, netos, binetos, serem enterrados, a própria maldição, que eles cavaram, eles compraram, a sua própria sepultura, então, aquela moeda, estava amaldiçoada, e eles sabiam disso, por isso, que existem lugares, no caso, dessa moeda, é amaldiçoada, ali, tinha uma energia, negativa, uma energia, de traição, uma energia, má, uma energia, que o demônio, iria utilizar, para, seguir, aquelas moedas, iria trazer, mal sorte, porque eles, poderiam dizer, não, vamos botar aqui, meu amigo, ninguém vai rejeitar, trinta moedas, nem muito dinheiro, naquela época, não, mas eles, não quiseram, nem pegar nelas, então, no novo testamento, encontramos vários casos, anúncios, de maldição, como, a vossa casa, ficará deserta, não era que Jesus Cristo, estava amaldiçoando, a casa de Israel, é porque, as atitudes, do povo de Israel, estavam amaldiçoando, a eles mesmos, exato, então, Jesus Cristo, se advertiu, olha, queria, vos acolher, como a galinha, acolhe os seus pintinhos, mas, vós, não quisestes, que pena, a vossa casa, ficará deserta, Jesus falou, nossos filhos morrerão, porque, aquele povo, estava procurando, a sua própria, a sua, a sua, a sua, caia, sobre nós, o sangue, de nossos, sobre nossos filhos, o sangue deste homem, isso foi um erro, de lascar, vamos dizer logo assim, isto foi um erro, absurdo de Israel, todos nós, cometemos erros, não estamos aqui, criticando ninguém, mais que foi uma pisada de bola, foi, eles sabiam que Jesus Cristo, era inocente, e Pilatos, foi avisado em sonhos, os sonhos da esposa, avisaram, olha, não se meta com o sangue, desse inocente não, Pilatos lavou a mão, e tentou, soltar Jesus, de toda forma, dar uma surra nele, e soltar, então, olha, eu dei uma surra em Jesus, vamos soltar não, não, o que eu faço com Jesus? Crucificam, e o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos, eita, que pisada de bola, Jesus Cristo, ou Barrabás, outra pisada de bola, aí, a população disse, Barrabás, quem era Barrabás? Barrabás era um zelote, os zelotes, encheram o saco, de Israel, de Roma, porque eles, eles criaram uma maneira, de atacar os soldados romanos, sabe como? Os soldados romanos, já bebeavam, vinha um zelote, dar uma facada, ele estava no banheiro, vinha de dentro do mar, tomar uma mão, dar uma facada, no meio da multidão, o soldado romano estava passando, de repente, um punhal no pescoço, dessa forma, os zelotes, provocaram a ira, do imperador Tito, no ano 70, ou seja, 27 anos depois, da morte de Cristo, e o imperador Tito, já de olho, no tesouro, e com esta raiva, ele resolveu exterminar, o povo de Israel, e o sangue deu na canela, foi quando o imperador Tito, veio com tudo, sobre a cidade de Jerusalém, e cumpriu-se, tudo o que Jesus falou, então, quando, Israel, Barrabás, ou Jesus? Aí, Israel disse, Barrabás, Jesus, o que eu faço? Crucificam, e que o sangue dele, caia sobre nós, se prejudicaram, eles estavam soltando a maldição, e, assassinando a benção, e além disso, dizendo que o sangue, daquele inocente, caísse sobre eles, e olha que a mão foi pesada, os judeus foram moídos, moídos que nem carne moída, todo o governante, tentou destruir os judeus, e pisaram e repisaram, este povo, veja que existe, isso, tanto, começa de um procedimento errado, como foi o caso de Israel, como também de um objeto, amaldiçoado, este objeto fica gravado, limado, com aquela maldição, mas vamos lá, então, paz e luz, vamos continuar, no assunto, a dinâmica dos sonhos, objetos, lugares, amaldiçoados, esta palestra, faz parte do livro, Enigma dos Sonhos, é só colocar o livro, Enigma dos Sonhos, e vai aparecer, o endereço correto é, enigmadosonhos.blogspot.com, você é o nosso convidado, continuando, falamos que, as nossas emoções, elas produzem, uma expressão energética, cada ato, que temos, produz, uma expressão energética, somos como, uma antena gigantesca, de uma rádio, que produz, energias, que, é, caminham, o universo inteiro, é a nossa parte energética, segundo o livro, Enigma dos Sonhos, quando falamos, desejamos, o nosso centro, o centro energético, ou como o livro, Enigma dos Sonhos, fala, centro atômico, a estrela interior, que existe no nosso peito, ela expressa, incríveis, expressões energéticas, e essas energias, são vivas, e podem retornar, para nós, depois, elas são absorvidas, por um objeto, absorvidas, absorvidas, por um lugar, absorvidas, por um ambiente, e elas ficam ali, o próprio Senhor Jesus, nos falou, as minhas palavras, são espírito, e vida, e não voltarão, para mim, se antes, fazer, o que lhe apraz, isso quer dizer, o seguinte, que as palavras, de Jesus, são vivas, vivas, como uma pessoa, bem, as palavras, do nosso mestre Jesus, não tem igual, nada, há de se comparar, com as palavras, do querido, e maravilhoso, mestre da luz, que é o nosso Senhor Jesus, porém, em nós, deve haver, algo semelhante, de infinita, pequenez, porém, semelhante, ou seja, as nossas palavras, também são vivas, e elas vão fazer, aquilo que nós soltamos, para fazer, e depois, elas voltam para nós, que parimos, pela boca, essas palavras, a nossa imaginação, ela é o útero, ela, ela cria, todo o ambiente, e depois, parimos, pela boca, este, espírito vivo, que são as palavras, e elas podem, se encarnar, vamos dizer assim, num objeto, num lugar, essas memórias vivas, como tem a teoria, das memórias vivas, se você colocar no Youtube, memórias vivas, teoria das memórias vivas, elas também, além de ficar no ambiente, e além de provocar, o habitat necessário, para os demônios, ou seja, anjos caídos, elas também, poderão, possuir, a mente, das pessoas, que além habitar, ou seja, um lugar, onde houve, muitas mortes, muitas atrocidades, sofrimento intenso, aquele lugar, elamecido, de energia, negativa, das pessoas, que na hora, que morreram, soltaram, então, vem uma outra pessoa, morar naquele local, ela começa, a receber, e a ler, essa leitura, e muitos fantasminas, que aparecem, são estas energias, estas leituras, que elas fazem, do local, e elas começam, a se perturbar, e estas energias, independente dos demônios, poderão, tomar posse, da mente, desta pessoa, e enlouquecer, esta pessoa, dependendo, da quantidade, da energia, da fraqueza, da pessoa, da sensibilidade, daquela pessoa, então, existe perigo, nessas memórias, vivas, porque elas podem, possuir as mentes, enlouquecê-las, e fazê-las, praticá-las, erros, conforme, a sua natureza, ou seja, uma energia, de um ambiente, violento, então, aquela pessoa pacífica, é um, é, que é uma pacífica, então, ele vai para ali, e ele vai começar a ler, e nos sonhos, ele vai começar, a receber visitas, talvez, até de anjos caídos, e, começam a mudar, começam a mudar, sua personalidade, porque, aquele ambiente, está fazendo a cabeça dele, e, de repente, ele assassina, toda a família, como já foi, em vários casos, nos Estados Unidos, surge uma voz, surge um comando, uma repetição, na cabeça dele, e aí, repete-se, novamente, aquilo que aconteceu, anteriormente, lugares, de incrível disputa, mortes, assassinatos, cultos, e sacrifício, se tornam, habitados, por energias vivas, que atraem demônios, anjos caídos, por causa, da sua natureza, negativa, os demônios, são, alimentados, por essas energias, mas, existe, naquele, ambiente, além dos demônios, essa vibração, energética, que pode influenciar, independente dos demônios, da pessoa, que habita aquele local, natural, então, esses lugares, que tem essas memórias vivas, poderão, influenciar, terrivelmente, a pessoa, a sorte da pessoa, e a pessoa, que faz uma macumba, o demônio, ele pega aquela energia, daquela pessoa, uma pessoa, tem muito ódio de outra, muito, então, a pessoa, faz um, 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 um sacrifício, para o demônio, você acha que, esses espíritos, caídos, se alimentam, de galinha, preta, se alimentam, de farofa, não, de forma nenhuma, eles se alimentam, da energia, da pessoa, aqueles, apetrechos, vamos dizer assim, são a forma, de fazer o pacto, e ela tem acesso, a energia da pessoa, que é o ódio, que a pessoa sente, então, quando ela ataca, a outra pessoa, a qual ela foi mandada, o demônio foi mandado, ele ataca, com a energia, com a ira, com a raiva, daquele, que o mandou, interessante, né, então, essas memórias, vivas, elas podem, elas podem, possuir objetos, alguém pode dizer, isso é fanatismo, loucura, mas ele não duvida, quando alguém, chega com um simples CD, e diz, olha, aqui tem quatro filmes, gravados, quatro filmes, com legenda, cores, quatro filmes, uma duração incrível, está gravado, nesse CDzinho aqui, ele não duvida, mas se dissermos, que uma moeda, no caso de Judas, estava energizada, por maldição, ele não vai acreditar, por que não? Você acha que nós somos apenas, uma casca de carne? Somos uma energia, muito grande, somos uma expressão, energética, quantas vezes, Jesus Cristo falou, se a luz, que há em ti, cuidado, para que a luz, que há em ti, não se torne trevas, os olhos, são a candeia do corpo, o próprio Jesus, se transfigurou, e mostrou, o seu centro atômico, os seus olhos, brilhavam, o seu semblante, brilhava como o sol, o seu peito reluzia, e o que é aquilo? Ah, coisa do cão, não é coisa do cão, é o espírito, que Jesus tinha, e que você tem também, você não é um cachorro, um gato, um boi, você é um homem, você é um descendente de Deus, e esta energia, que tem dentro de nós, pode ser, trevas também, porque Jesus falou, que essa luz, pode se transformar, em trevas, e grandes trevas serão, então, essa energia, ela pode ser uma energia negativa, poderíamos traduzir por trevas, em vez de, ela se expressar através de luz, de clareza, ela expressa através de trevas, de negatividade, e esta negatividade, ela se esconde em ambientes, objetos, objetos pessoais, tudo que a pessoa tem, contém a energia que a pessoa tem, meu irmão, diga isso, como é que você pode dizer uma coisa dessa, você é um teólogo, você estudou teologia, sim, e aí, você já leu na bíblia, que o lenço de Pedro curava, a sombra dele também curava, os lençóis, a roupa curava, não, meu irmão, ali era Deus, era Deus sim, mas o lenço era de Pedro, não era de Deus, não era de Jesus, o lenço era de Pedro, mas se era Deus, para que precisou do lenço? Para que precisou da sombra? Mostrando que Pedro era um homem santo, um homem de Deus, e que até as roupas de Pedro, tinham a energia de Deus, a energia da luz, que curava os enfermos, quando aquele lenço era colocado em cima da pessoa que estava doente, veja que maravilha, isso é energia, amém? Vamos continuar nesse assunto, na próxima palestra, em nome de Jesus, amém. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, vamos continuar falando sobre a dinâmica dos sonhos, e sobre objetos, e lugares amaldiçoados, concluindo o nosso pensamento, vamos concluir, fechando o assunto, sobre as energias, energias que acompanham a bênção e a maldição, as bênçãos e as maldições, elas são independentes de Deus, Deus pode abençoar? Pode, e a pessoa pode se auto-amaldiçoar? pode também. Mas, esta bênção e esta maldição, elas agem, como fossem leis provocadas, como existem sistemas autônomos, na vida, no mundo, dentro e fora de nós, na nossa mente, no nosso organismo, leis que fazem o coração bater, leis que fazem o rins funcionar, no mundo espiritual existem leis independentes e autônomas, os fariseus, que eram o topo da época, eles sabiam disso, os senhores do templo também sabiam, os sacerdotes, o sumo sacerdote, Caifás e outros, sabiam disso, por isso que eles não quiseram pegar, as moedas de Judas, porque, essas moedas, estavam alienadas, a um erro, a um pecado, a uma maldição, de fato, eles compraram um campo de oleiro, mandaram comprar um campo de oleiro, e serviu para, eles mesmos se enterrarem, nesse campo de oleiro, então, a maldição, e a bênção, podem estar alienados, a um objeto, lugar, ou circunstância, ou pessoa, uma casa, um carro, ou seja o que for, pode estar alienado, energizado, humado, com a energia da maldição, e, quem vier morar naquela casa, ou ter aquele carro, poderá sofrer horríveis consequências, esta é uma ciência do mundo espiritual, a muito conhecida, não somente pelos judeus, mas por outros povos também, que sabiam, que uma coisa, poderia ser alienada, a outra, um fato, poderia ser alienado, a outra, toda ação, tem uma expressão, energética, que é, absorvida, pelo objeto, lugar, ou pessoa, então, uma raiva, uma ação, um pensamento, ela tem uma ação, energética, é como se fôssemos, uma antena, gigantesca, e poderosíssima, poderosíssima, que ao pensarmos, ao agirmos, ao praticarmos, qualquer ato, essa antena, ela joga, informações, no ambiente, então, lugares, onde foram, sacrificadas pessoas, índios, houveram, homicídios, genocídios, mortes horríveis, grandes sofrimentos, então, estes lugares, são imados, são energizados, com as maldições, daquele momento, a energia, ela, a terra é como se fosse, um imã, como se fosse, um CD gigantesco, que capta, as informações, e guarda, e essas informações, energéticas, que é o nosso mundo, energético, elas, produzem um habitat, natural, no caso, se a maldição, a energia, for negativa, então, ela produz, um habitat, natural, para demônios, e ela pode, permanecer, por milênios, naquele lugar, o grande exemplo, que eu citei, foi o exemplo, de Jericó, mas, tem alguns pastores, que são cheios da bola, não, a gente quebra, tal, a povo vai lá, em Israel, e quebre, né, ah, porque eu quebro, tal, e o rei de Israel, e eu, que tentou, reconstruir, e o seu filho morreu, quando ele continuou, o outro morreu, e ele não era, israelense, ele não era, rei do povo de Deus, mas, a maldição pegou nele, porque aquele lugar, está imado, ele está amaldiçoado, por Josué, então, desta forma, nós podemos afirmar, categoricamente, que existem lugares, que são imados, possuem, uma alienação, com uma maldição, e também, existem lugares e coisas, que possuem alienação, com bênção, isso você pode ter, na mente, que tem dinheiro, que você recebe, de uma pessoa, que rende, rende, que você até se admira, e tem dinheiro, que você quando pega, o dinheiro desaparece, ah, é, coisa psicológica, psicológica, não existe, e nós temos que saber, que existe um mundo, das energias, onde as bênçãos, e as maldições, poderão, estar alienadas, a coisas, objetos e seres, um dos grandes exemplos, é Elias, Eliseu, aliás, quando Eliseu morreu, morreu, a sua carne se acabou, ficou só os ossos, no túmulo, então os filhos de Israel, vieram, enterrar, um morto no cemitério, quando eles, vieram, enterrar, o morto no cemitério, vieram os moabitas, filhos de Moab, né, aqueles, netos de Ló, que foram feitos, com as filhas de Ló, aqueles moabitas, eram bagunceiros, arruaceiros, se eles vissem um lugar limpo, eles sujavam, e antes de matar o inimigo, eles maltratavam muito o inimigo, então todos tinham medo, dos filhos de Moab, então quando eles viram os moabitas, descendo das montanhas, eles olharam e disseram, puxa, é os moabitas, eles vão nos matar, vamos fazer alguma coisa, então eles pegaram o morto, e jogaram na cova de Eliseu, e quando eles jogaram o morto, na cova de Eliseu, o morto bateu nos ossos de Eliseu, e o morto reviveu, veja você, que os ossos, os ossos de Eliseu, estava imado, estava abençoado, com a benção de Deus, ali não estava Eliseu, Eliseu não precisou se levantar, colocar a mão, o Deus descer do céu, e dizer, agora você bateu nos ossos de Eliseu, revive, não, no momento que o morto, bateu nos ossos de Eliseu, e aqueles ossos bateram na sua cabeça, no seu corpo já morto, ele reviveu, tal era a benção de Deus, sobre Eliseu, então, os ossos deles, até os ossos de Eliseu, era abençoado, estava imado, com a benção de Deus, existe esse fato sim, agora, se esse fato é usado para idolatria, é outra coisa, mas que existe, existe objetos, e seres, que são amaldiçoados, carro, amaldiçoado, casas, que a pessoa, ao entrar neste local, ele poderá sofrer, enormes influências, essas energias, elas podem até ser identificadas, como, foi a energia, de Acã, que guardou a capa, e foram jogando sorte, jogando sorte, até chegar na casa dele, e descobrir o seu erro, então, essas maldições, elas podem até ser percebidas, através de alguns métodos, né, os ossos de Eliseu, eram santos, e energizados, com Deus, com a energia do bem, da luz, ah, não existe energia, existe sim, Deus é o pai da energia, a eletricidade, pela qual você está me assistindo agora, é uma expressão de uma energia, no caso, a eletricidade muito bruta, mas existem inúmeras energias, existe casos, que, na Bíblia, de pessoas que foram amaldiçoadas, que foi um ato pessoal, daquelas pessoas, e não foi um mandamento de Deus, por exemplo, Ananias e Safira, que foram amaldiçoadas por Pedro, Pedro, amaldiçoou Ananias e Safira, e Ananias e Safira, foram mortos, aquilo ali, foi um ato pessoal, o livro de Atos, é um livro, histórico, não quer dizer, que a gente vai fazer isso agora, e as pessoas vão morrer, aquilo foi um ato pessoal de Pedro, aquilo ali foi um ato dele, como também de Paulo, que amaldiçoou o corpo da pessoa, que fazia um incesto, então, é a maldição e a bênção, independente de Deus, como Noé amaldiçoou o neto, Deus não mandou Noé amaldiçoar o neto, mas Ele quis amaldiçoar, foi pronto, a maldição pegou, pegou, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, em outra tradução diz, porque dele procede os portais da vida, então, as emoções humanas, elas são portais para Deus, e são portais para o diabo, é, cada emoção que temos, ela é uma expressão, ela tem, neste mundo, uma expressão super energética, e essa expressão é muito grande, ela abre um portal para Deus agir, e ela abre um portal para o demônio agir, um ato de amor, um ato de amor abre um portal para Deus, um ato de ódio, abre um portal para o diabo, então, o homem é o portal, qual é o portal que você está sendo? qual é o portal que você quer ser? veja que assunto interessante, vamos continuar nesse assunto? vamos para a outra parte, vamos lá, paz e luz, paz e luz em sua vida, muita paz e muita luz no teu viver, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, te desejo tudo de bom, muita paz, muita luz, vida na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém, graça de Deus, seja com você, obrigado, por você acessar, os vídeos do canal, Jairus de Assis, igreja online, em paz e luz, mas bem, vamos falar algo sobre, algo importante, que abrange muita gente, é a hora do encosto, a hora, e o dia do encosto, pastor, que hora é essa? a hora do encosto, pessoas que tem problema com encosto, elas, costumam ter uma hora de alteração, ou seja, ela está, lararil, lararil, o dia todinho, três horas da tarde, ela muda, fica diferente, como fosse, uma dupla personalidade, algumas pessoas, são três horas da tarde, a maioria, são depois de cinco horas da noite, outras chegam perto de meia noite, e outras a de manhã, raramente é de manhã, as partes da hora do encosto, de manhã, quase não acontece, mas acontece também, e é muito grave, quando acontece de manhã, é muito grave, geralmente é de manhã, ao amanhecer, e geralmente a pessoa fica muito violenta, muito ignorante, é quando a hora do encosto, é de manhã, essa pessoa, que faz isso, que acontece isso com ela, ela tem um encosto, e ela sabe disso, mas tem também, aquela pessoa, o marido, a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou um amigo, sabe que, na determinada hora do dia, aquela pessoa, muda totalmente, essa é a hora do encosto, tem também, o dia do encosto, ou seja, pessoas, que costumam manifestar, na quarta, na sexta-feira, no sábado, no domingo, os dias mais prováveis, são quarta e sexta, me pergunto por que, eu não sei, talvez, porque na sexta, tem muita macumba, não sei, mas a maioria, da hora do encosto, do dia do encosto, é naquele dia, onde a pessoa, recebe a visitação, do demônio, e as vezes, o demônio, está na família, noutra cidade, e quando chega nesse dia, ele visita a pessoa, onde a pessoa estiver, ele entra no portal, e já sai na casa, onde a pessoa estiver, eu já acompanhei, vários e vários, casos desses, um deles, foi muito grave, né, uma pessoa, que deu acolhimento, e ela, o dia do encosto dela, era na quarta-feira, era toda a parte, e o encosto, entrava nela, na quarta-feira, passava o dia, toda endemoniada, e a gente expulsava, mandava embora, na próxima quarta-feira, era a questão de, pactos, feitos pela mãe, e a avó dela, então, chegou o dia, de um dia, essa mulher está, junto a nós, lá no canto, e eu vejo o demônio, chegando, com asa, e tudo, ele chega, com a mão meia, para trás, andando, o meu, entra, como se fosse, num portal, se abre, ele sai, olha, olha, e ele não tem outro alvo, não sei aquela pessoa, então, ele vai para aquela pessoa, eu vi, foi aonde, eu disse, esse caso é muito grave, nós temos que tratar ele, fora daqui, e quando eu via, e ficava calado, a missionária, o senhor não via, eu não dizia, para ela não ficar com medo, e a missionária, ligar, olha isso, tem algo diferente, aí a mulher, se tornava todinha, então, e a pobre chorava, ela sabia, da existência desse encosto, que vinha acompanhando ela, desde pequena, ela sabia, mas não tinha contado tudo, mas o encosto, falava com ela, entrava nela, conversava com ela, dormia com ela, mas ela não tinha contado, porque era assim, pensávamos que era apenas, uma possessão, rápida, não tão forte, então, teve até um dia, que a gente foi para o monte, lá no monte, a gente orando, e o senhor disse, aí, quando eu olhei, quarta-feira, venha, corra, fulano está totalmente, endemoniada, quando eu cheguei, peguei o calço, aí correndo, cheguei aí, olhou para mim, então, depois que a gente, começou a tratar essa pessoa, fora de casa, tiramos ela de casa, ainda se passou, quase um mês, o demônio, toda quarta, entrava, olhava, procurava ela, e eu vi o cara, meu, eu vi, eu disse, o que é que tu está procurando aqui? Aqui não tem o que você quer não, vá para o inferno, saia daqui, aí eles saíram, iam embora, então, ficava na minha cadeira de balanço, me balançando, quando eu olhava, o bicho entrava no portal, eu chegava, olhando, procurando a menina, ou seja, essa menina foi oferecida a ele, então, ele tem o direito, onde ela estiver, ele vai atrás, ele entra, e o dia dele é quarta-feira, mas bem, tem pessoas que o dia é quinta, tem pessoas que o dia é sexta, não importa, sabe-se que, tem um dia, onde a possessão, se manifesta com maior força, e uma hora do dia, também, costuma se transformar, a maioria das possessões, são ao entardecer, algumas seis horas, outro, oito horas, oito, nove horas, próximo de dormir, aquelas que, são visitadas, próximo a ir dormir, o demônio costuma dormir, e fazer sexo com ela, por isso que, às vezes, chega adiantado, né, de safado, então, existe a hora, do encosto, não é culpa, da pessoa, que tem um encosto, essa hora, pode ter sido provocada, a hora do pacto, da situação, que vai favorecer o demônio, então, essa hora, torna-se a hora, do encosto, né, os anjos, também, obedecem hora, né, os antigos, falavam, a hora do anjo, então, tem a hora do anjo, o anjo de Deus, tem a hora, tem a hora do anjo, seis horas da noite, tem a hora do anjo, seis horas da manhã, né, mas, também, o demônio, que é um anjo caído, tem as suas horas, e a hora do encosto, é conforme, o pacto, que foi feito, com aquela pessoa, e o dia do encosto, também, se o pacto, foi feito, na quarta-feira, então, o dia do encosto, será na quarta-feira, se foi na sexta, o dia do encosto, será na sexta, então, na sexta-feira, esse espírito, pode ser até visto, ele vem, vem, atrás daquela pessoa, como se fosse, o gado dele, o boi dele, eu vim atrás do meu boi, e vim atrás do meu gado, esse problema, é muito sério, e tem solução, como o próprio encosto, tem que sair, se ele não sair, ele vai sugar, as energias, ele vai deixar, essa pessoa, sem energia, e quem tem um encosto, na vida, tem sempre, um problema, muito grande, na vida, às vezes, não consegue engravidar, às vezes, não consegue casar, às vezes, não consegue prosperar, tem sempre, um atraso, porque o encosto, precisa que a pessoa, sofra, para ele se alimentar, pois bem, a hora do encosto, pode ser, tratada, com muito cuidado, vale, saber, quem é que vai tratar, como tratar, qual a legalidade, que essa pessoa, tem de tratar, esse encosto, a própria pessoa, que sabe, que existe isso, pastor, quando chega às seis horas, eu começo a me sentir diferente, pastor, quando arrepio nas costas, na nuca, pastor, eu fico meio, eu brigo com o cachorro, eu brigo com o marido, eu dou surra nos filhos, pastor, então, você vai ter que reagir, mulher, você vai ter que mudar, esse negócio aí, na hora, você tem que fazer, também, um ritual de exorcismo, quando ele chegar, ele não vai ter vez, manda ele embora, agora, tem que saber, quem é que está, se é apenas um encosto, enviado, por um feitiço, ou se é um demônio hereditário, que vem de gerações, e gerações, acompanhando a família, e está acompanhando, essa mulher, esse homem, a hora do encosto, dá, ao exorcista, uma oportunidade, muito boa, de impedir, que o encosto entre, né, aquele encosto, que não tem hora, e entra qualquer hora, e as horas são variadas, você não sabe, qual é a hora, que ele vai atacar, agora, este que tem a hora certa, e o dia certo, é bem mais fácil, de você atacar, porque no dia, você tem que reagir, aí tem aí, os contra-rituais, orações específicas, proteções, para que este mal, não encoste, e não, sugue, que ele vem sugar, qual é o intento, dele vir, ele vem visitar, oi, tudo bem mulher, como é que vai, vamos falar da vida dos outros, não, ele vem sugar, ele precisa de energia, e a pessoa que tem o encosto, é o boi, a vaca, é o gado dele, ele vem tirar o leitinho, e aí, por isso, que depois dessa hora, a pessoa fica cansada, parece que levou uma surra, ai meu Deus, que cansaço, não consigo fazer nada, eu dormi cansado, me acordei mais cansado ainda, então, você que conhece, alguém que tem esse problema, ou tem esse problema, tem solução, com Jesus tem solução, agora, não adianta dizer, eu tenho esse problema, e não reagir, né, tem problema, tem, vamos reagir, e vamos destruí-lo, pelo poder do Espírito Santo, então, fica ai, a informação, sobre a hora do encosto, o dia do encosto, eu, já presenciei, é como se fosse uma dupla personalidade, marcada de hora, as pessoas que, as sete horas da noite, ela muda, totalmente, ela muda o humor, ela muda o jeito de olhar, ela muda o jeito de andar, ela fica diferente, então, essa pessoa, como se ela tivesse duas personalidades, o dia todinho, é uma personalidade, e a partir das sete horas, é outra, isso ai, é a hora, do encosto, e essa pessoa, tem que mudar, ela, ela mesmo tem que reagir, porque se, a pessoa tem problema espiritual, não reagir, ninguém, poderá tirar esse demônio dela, ninguém, porque ela quer, ela gosta, alguma coisa, atrai ela, dá uma tesão espiritual, então, o que fazer, né, mas se ela quer, o filho vai libertar, o filho do homem, vai libertar você, agora, vamos para a segunda parte, como se libertar, da hora do encosto, ou do dia do encosto, eu peço que você, se inscreva no nosso canal, para receber as pregações, que eu prego, toda semana, cinco, seis vezes, vou para o monte, inscreva no nosso canal, o nosso próximo vídeo, agora, será, como curar, a hora do encosto, e o dia do encosto, amém, você é filha de Deus, você é filha de Deus, não é feio, você querer se libertar, feio, é você querer esconder, o lixo debaixo do tapete, isso, às vezes, você não tem culpa, não foi você que pediu, eu quero ficar endemoniado, eu quero ficar encostado, não, não, ai, como é bom, não, nada disso, às vezes, é a sua mãe, que jogou uma praga, ou fez uma promessa, um pacto, seu pai, ou você mesmo, fez um bocado de pacto, pegou, nessa hora do encosto, tá bom, vamos para a segunda parte, como resolver a hora do encosto, e, curar, o dia do encosto, paz e luz, paz e luz em sua vida, vai chegar agora, a hora, a hora de chegar, a hora do encosto, a hora do encosto,